No vídeo de hoje vou mostrar para você como desativar o backup automático do Google Fotos Mas antes, quero convidar você a fazer parte deste canal Deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações Para você desativar o backup automático, basta você acessar aqui o aplicativo do Google Fotos E acessando o aplicativo do Google Fotos, vocês vão estar clicando sobre a foto de perfil aqui no canto superior Clicando sobre esta foto de perfil, vocês vão ver, vão estar clicando em configurações do Fotos Clique sobre esta opção e clicando sobre esta opção, vocês vão clicar em backup Normalmente a primeira opção, clicando aqui sobre backup Para você poder desativar o backup automático do Google Fotos, basta você ver e desmarcar esta primeira opção aqui Desmarcando, pronto, você já desativou o backup automático aqui do Google Fotos Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Tchau!